Aprovado por unanimidade nesta semana pelos vereadores da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, o projeto de lei 3192-2021 de autoria do vereador Adriano Martins do PSL. O vereador destacou que o projeto tem como meta proibir nos trenzinhos da alegria que circulam no município músicas que influenciam, sugerem ou induzem crianças a utilização de drogas, a prática de sexo, atos libidinosos ou ao erotismo, corrompendo o seu entendimento e desenvolvimento psicológico. A ideia do projeto inicial e principal é proteger as nossas crianças daquelas músicas que circulam dentro do trenzinho, que passam dentro do trenzinho, incentivando elas a droga, orgia e sexo. Esse é o ponto principal do nosso projeto. Eu estou satisfeito, foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara, terça-feira, e passou pelas duas comissões da Casa, legislação, justiça e redação, e também pela comissão de finanças. Cada uma composta por três vereadores. Passou pelo olhar técnico do procurador jurídico da Casa, e recebendo aí ampla aprovação pelas comissões e pelo jurídico da Casa. Vereador, agora o projeto de lei segue para a sanção do executivo fabricianense. Então agora o projeto aguarda ser a sanção do prefeito. Após o prefeito sancionar, aí o projeto passa a entrar em vigor. Então é assim que funciona a tramitação de projetos na Câmara. Então fico satisfeito. A população participou da discussão desse projeto, e aprovação unânime. A população coronel Fabriciano não aceita mais esse tipo de atitude por parte de alguns empresários, não são todos. Eu não sou contra os trenzinhos, eu gosto, eu levo meu filho para poder andar. Mas muitas famílias não levam as suas crianças em alguns trenzinhos por causa dessas músicas. Eu mesmo escolho um trenzinho que não passe essas músicas ofensivas às nossas crianças. Então é um projeto que beneficia as nossas crianças, também os proprietários de trenzinhos que querem fazer um trabalho sério, aqueles empresários que respeitam a família, respeitam as crianças. Eles serão beneficiados, porque muitas famílias que não levam as suas crianças para o trenzinho, por causa dessas músicas, ao regulamentar, na hora que os proprietários fizerem ali uma seleção de músicas para realmente atender o público infantil, as nossas crianças, com certeza eles vão ter mais clientes, mais crianças andando no trenzinho. Então é um projeto bom para todos, principalmente para as nossas crianças. E agora a gente aguarda que ele possa ser sancionado pelo nosso prefeito. Repórter Sandra Serafim.